Opa! Agora a gente vai ver uma roda de conversa que a gente teve com o Tião Rocha, idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento aqui em BH. Ele já tá há mais de 30 anos aí lutando e trabalhando por práticas alternativas na educação. Então, quais são as alternativas pra uma educação mais ética na sociedade? Pra essa resposta e pra tantas outras, segue esse videozinho. Bom, pra começar a conversa eu gostaria de perguntar como que funciona o sistema educacional brasileiro. Como funciona o sistema? Desse jeito que você tá vendo aí. Funciona, né? Agora, se você me perguntar se o sistema que tá aí atende as necessidades do país, das pessoas, eu falo que não. Ele funciona, atende a uma lógica de mercado, atende aos interesses que estão postos, com uma visão de sociedade mercantilista, e ele convive com as suas contradições. Eu acho que o sistema educacional brasileiro, ele saiu de uma fase onde ele era... A lógica, né, era centralização em torno do Estado, né, na época da ditadura. Quer dizer, tinha uma lógica muito forte de concentração de poder estatal. Com o processo de liberalização, veio a noção de mercado, quer dizer, uma educação para o mercado. Só que esse mercado não é muito claro. Qual o mercado, né? É o ético, onde todos têm acesso a todos, ou para poucos ganham muito, os mais ricos são mais vitoriosos, a do sucesso, vale tudo. Eu acho que essa indefinição, essa coisa meio amorfa, né, dessa lógica, faz com que o nosso sistema fica hoje muito mais voltado para isso, né, infelizmente, a produzir gente para se dar bem na vida. E é um processo tão seletivo, ele vai afunilando, alguns poucos se dão, o resto tem que, né, continue mantendo uma lógica como sempre foi. E o grande problema está aí, nesse caso, é o que é se dar bem na vida, né? É, é, a lógica, eu acho que tenta se convencer as pessoas, se dar bem na vida é ter sucesso, ter dinheiro, ter renda, ter acesso aos bens de consumo, se dão sociedade de consumo, é... É, consumir, né, eu acho que essa é uma das grandes questões nos últimos tempos, dos equívocos, é isso. Você se pensou numa grande sociedade de consumo, que é justo, porque tinha gente que não tinha nem acesso ao consumo, mas não teve um acesso à cidadania plena, né, então não há uma compatibilidade disso. Então, é complicado, né, quer dizer, para a maioria das pessoas, o sistema educacional, ele só funciona como uma possibilidade de sair, de subir de patamares. Não, não, quer dizer, com uma visão de futuro cada vez mais distante, você vai ser alguém na vida se você conseguir galgar todos os processos. O que não é verdade, né, que isso é um processo de seleção, de exclusão, de... É, que é triste, né, porque vai marginalizando e vai perdendo uma boa parte da potencialidade, né, da nossa população. E existem alternativas? Existem, é, não é uma estrutura monolítica, né, não é um sistema fechado, isolado, tão estrutural, não, ele é cheio de brecha, de rachadura, ele é... Ele vive essa contradição, então as brechas existem, é claro que você tem duas alternativas, tem as pessoas que querem ocupar esses espaços para transformar e quebrar, essa lógica, né, E tem outros que encontram formas de viver e conviver nesse caminho para construir uma educação mais saudável, mais humana, mais inclusiva e tal. Existem muito bons exemplos, mesmo dentro do sistema mais formal, nas escolas públicas, né, as ditas, né, mesmo nas universidades, né, que são também públicas e ruins, na sua maioria, tem, né, guetos, né, de bom trabalho, né, de boa universidade. Quer dizer, há a possibilidade, ele não é hegemônico, né, ainda bem que ele tem muitas rachaduras, né, e aí quem tem que aproveitar é ir para alargar mais, mudar ou respirar, né, mas é sempre uma luta, né, um bate quase permanente. E qual caminho você acha que seria o melhor, assim, para a educação no Brasil hoje em dia? Eu acho que o melhor é se ele tivesse alguns princípios, né, eu acho que princípios do ponto de vista ético. Se nós pensarmos assim que a gente não podia perder nenhuma criança, não deixar nenhuma criança para trás, ou seja, todas podem aprender o que precisam aprender no seu tempo e no seu ritmo, não no tempo e no ritmo da escola. Se a gente fizesse isso, as escolas todas, do prézinho ao pós-dóctor, iam mudar. Primeiro, que eu não ia deixar ninguém para trás. Outra, que ia garantir que as pessoas se apropriassem, né, no seu tempo, no seu ritmo. Significa que as escolas tinham que mudar a sua lógica, elas iam deixar de estar fechadas em programas, em currículos, em tempos, né, essa coisa toda encaixotada. Industrial, né, industrial, tudo assim, essa loja Fabril, né, de escala, né, segunda, terceira, quarta, quinta, quinta. Tudo certinho, é, 50 minutos, né, cada 50 minutos você troca o chip, vai, entra na matéria, muda, entra na fila, linha de produção, né. Quer dizer, essa esquizofrenia, né, porque ao fazer isso também ela segue um programa que atende aos interesses dela, né, interesses da economia, né. Por que você tem que ter dez aulas de gramática e você não tem uma aula de poesia? Para que os meninos ficam aprendendo o que é objeto direto, objeto indireto, não sei o que lá, mas não sabe ler? Ou então tentando aprender conceitos de matemática que não tem utilidade nenhuma na vida das pessoas. Existe um monte de lógica, que eu falo que a escola ou ela passa do modelo Fabril, ou ela vira uma cadeia, um quartel ou hospício. Você pode escolher qual modelo você quer. É uma mistura de tudo isso aí. Tudo, ela convive e convive. Os turmas é isso aí, né? Eu estudei numa escola que era mais ou menos. Então, e aí essa escola tem um compromisso consigo mesma, ela tem compromisso com o outro, não importa quem vai entrar no que vem, os meninos que estão lá, é mais um número, é mais um que está entrando, está passando nesse corredor. Se ela tivesse esse compromisso com o destino desses meninos, quando entram, o que nós queremos que eles sejam, mais humanos, mais felizes, mais brasileiros, a escola ia mudar, ia quebrar toda essa lógica, ia pensar no seu fim. Quer dizer, a função, a escola, a função dela é meio, educação, fim. Porque educação pressupõe aprendizagem. E se todos não aprenderam, tem um problema, o meio não funcionou, porque todos podem aprender. E aprender bem, mas no seu tempo, no seu ritmo. Então, é uma mudança de paradigma, né? Você sai de um princípio, de uma lógica mercantilística, uma questão ética. Nós não podemos perder ninguém, deixar ninguém para trás. E aí mudaria, aí teria jeito. Mas é um rompimento total. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Como essas crianças vão ser introduzidas no mercado, na faculdade? Sempre vem essa... É, isso é uma coisa complicada. Você imagina que em Belo Horizonte, alguns pais foram selecionar, levaram as crianças para estudar no jardim, no jardim da infância, dos jesuítas. Ah, isso aqui preparo para o vestibular. Quer dizer, é no vestibulinho. Tem o vestibulinho para você entrar para o jardim da infância, porque eles já estão pensando no futuro. Quer dizer, é uma lógica, não tem escapatória. Coitado desses meninos, né? Já tem um destino pré-definido por pais que acham que o sucesso na vida é esse, entrar para a universidade. Isso é o sonho da maioria. Só que esse sonho tem sido terceirizado, né? Porque o díder entra, faz a graduação, acabou não. Tem que fazer o MBA. Depois tem que fazer a pós-graduação, tem que fazer o mestrado, doutorado. Quando é que chega? Nunca chega, né? Você está sempre adiando esse futuro possível e tal. E você... Chega num funeral chique, né? É. E tem uma coisa que é muito triste, né? Você escuta jovens e meninos... Funeral de 150 mil reais. É, os meninos falam assim. Por que você está estudando, meu filho? Não, para ser alguém na vida. Quer dizer, alguém colocou na cabeça de um menino de 10, 12, 15 anos que ele, para ser alguém na vida, ele tem que chegar lá. Quer dizer, o período desse tudo, da vida dele, não seguiu para nada. Ele está sempre em busca de algum caminho. Quer dizer, essa é uma lógica terrível, massacrante, e que na maioria das pessoas já percebe de antemão, pelo fatalismo, bom, esse não é meu caminho. Então eu não preciso nem gastar minha energia porque eu não vou chegar lá. Porque é tão seletivo, é tão excludente, né? Que é só uma minoria, que a maioria relega. Então a escola tem pouca valia, né? Os pais querem a escola para os filhos? Querem. Mas se a escola não dá para os filhos o que ele gostaria que desse, ele precisa tirar, vir me ajudar a trabalhar, sobreviver, garantir o dia a dia. Aí vira esse grande equívoco, né? E aí, às vezes, o mesmo sistema já oferece outras saídas, né? Tipo crime, por exemplo, é um caminho para ele ganhar a vida também, só que de outra forma, né? Que vai estar fácil ali para muitas pessoas que estão em situação de risco. É, eu acho que isso é um processo de perdas significativas, né? Você vai perdendo o sentido da vida, você vai aprendendo a sua razão de ser, você vai perdendo o seu espaço de cidadania, e aí você vai caindo para o mundo da perda da autoestima. Um dia que você chega na autoestima próxima e dizer, daqui para baixo não é autoestima baixa, é autodesprezo. Quando você cai no autodesprezo, bicho, não tem solução, entendeu? Quer dizer, daí o buraco não tem fundo. Quer dizer, aí a vida tem pouca valia, eu tenho que sobreviver. Então os valores estão me lixando. Então as primeiras oportunidades, as pessoas vão entrando, né? Quer dizer, a última vista aí nesse processo é quando cai na criminalização mesmo, né? A vida é cabeça, né? Então eu tenho que viver o dia a dia. Então essa lógica é de perdas, né? Mas ninguém nasce assim, né? As pessoas se tornam, ninguém nasce demarcado, seu fracasso. A falta de oportunidade é que vai levando, a perda disso que vai levando ele para essa situação onde um dia a vida vira banal, né? E aí sim, a criminalização é um passo, né? E tudo isso, as decorrências naturais disso, né? Não é complicado. Trazendo para a prática, assim, quais são... Me conta alguns modelos que eu sei que você já colocou em prática aí e como que a gente faz para trazer esses novos modelos de educação para a realidade mesmo, esse mundo palpável, né? É, eu acho que a primeira questão, a primeira coisa para mim que foi fundamental foi fazer uma diferenciação entre educação e escolarização, né? E ter muito claro que escola é um meio e a educação é um fim. Quer dizer, nós vivemos e convivemos para sermos educados. Ser educado significa aprender. Então a educação pressupõe a aprendizagem. E a aprendizagem que só acontece no plural, não acontece no singular. O eu sozinho não aprende para que haja aprendizagem necessária no mínimo duas pessoas, o eu e o outro. E a aprendizagem é aquilo que eles trocam, né? Então, isso para mim é uma compreensão, uma clareza, né? Isso é uma pedra angular de todos os conceitos. Em cima disso, o que a gente fez ao longo desses anos, todos, 30 e tantos anos, é fazer perguntas. Para você aprender, você tem que ir ao encontro, né? Você tem que fazer perguntas, buscar caminhos novos, coisas antigas ou coisas novas, né? Você tem que ousar a buscar, né? E as perguntas que eu me fiz e nós nos fizemos há tantos anos, a primeira é se era possível fazer educação sem escola. Primeiro que não são coisas iguais, são coisas separadas. Será que um depende da outra? Eu fui aprender a fazer isso e construí uma experiência, né? Que virou um projeto, um projeto de sementinha, escola de barra do pé de manga. E que comprovou que é possível sim haver educação nessa escola. Todo e qualquer menino pode aprender tudo o que eles precisam de aprender. Inclusive, debaixo de um pé de manga. E que educação é essa coisa no plural. Talvez seja muito mais eficiente, né? No sentido de aprendizado mesmo. Do ponto de... No contato com a... Debaixo de um pé de manga do que numa sala de concreto. Muda, muda, muda tudo. Inclusive, até o design, né? Sim. Quer dizer, é um lugar onde as pessoas não tem jeito de você sentar em fila debaixo de um pé de manga. Não faz sentido, né? Só faz sentido fazer fila, você está na sala de aula, em carteiras. Então, quando você está fazendo uma roda, você está no chão, você está se olhando. Então, a primeira coisa que muda esse desenho. Mudando esse desenho, muda também o olhar das pessoas. Quando muda as pessoas, você vê que não existe um centro de poder. Existe as pessoas olhando para o mesmo lugar. Esse lugar é construído coletivamente. Então, é uma pauta que se constrói, onde o conhecimento se junta, se faz, se busca. E você vive esse processo e você transforma isso quase que no seu hábito. de aprender com o outro, aprender junto. Essa experiência demonstrou que os meninos podem aprender tudo desse jeito, né? Tudo. Então, qualquer que seja o conteúdo que vier, é possível que ele seja colocado de uma forma que seja aprendido. No tempo e no ritmo dessas pessoas, obviamente. Então, e aí a gente viu que, bom, são coisas diferentes. Outras perguntas que vieram depois é se os meninos e meninas podem aprender tudo o que eles precisam aprender na sua idade, no seu tempo de vida, brincando, de forma alegre, prazerosa. Ou, se a escola que nós temos, tem que ser o serviço militar obrigatório, aos sete anos. Depois passou por seis. Por quê? Porque os meninos com os quais nós convivíamos, quando iam para a escola, eles batiam de frente. Eles entravam em choque. Era um modelo onde eles tinham que se ajustar. E eles não conseguiam se ajustar, porque eles trabalhavam juntos, conversavam, brincavam, né? Tinha um espaço, uma sombra, uma fila, não estava enclausurado. Então, aí foi, criou a experiência, fomos praticar e aprender a educação pelo brinquedo. Aí descobrimos que os meninos podem aprender tudo brincando. E descobrimos mais ainda, que toda criança adora aprender. Ela não gosta de estudar, porque estudar ficou chato. Por quê? Porque a escola transformou a aprendizagem numa chatice. O que era para ser bom, prazeroso, virou uma chatice. Um monte de matérias, disciplinas, de obrigatoriedade, de prova, de conhecimento, na maioria, inúteis. Na hora que a escola quer, não que a criança quer. Claro, é. Porque se a criança quiser aprender matemática, é lindo, né? Para ela vai ser maravilhoso aprender. Ela adora, ela adora aprender. Gosta do desafio, do cálculo, dos caminhos e tal. Agora, é complicado, né? Agora, recente, no ano passado, voltando às férias, conversando com uma garota, no projeto, lá em Corvelo. Ela falava assim, pois é, e as férias, como é que foi? Ela falou, ah, foi bom, descansei muito e tal, mas tem um problema. Eu falei, o quê? Esqueci tudo que eu aprendi na escola. Eu falei, como esqueceu? Esqueci. Não, não esquece, não. Não, esqueci. E o professor falou que vai dar prova sobre a matéria do semestre passado, né? E eu esqueci. Eu falei, não, o quê, por exemplo? Ah, vai ter prova lá de matemática, não sei o quê. Vai cair um monte de coisa que eu nem sei mais o que é. Ele falou, o quê, por exemplo? Ela foi lá e procurou no papel. Ah, isso aqui, por exemplo. Ectômetro. Eu falei, ectômetro? Ela falou, é. Você sabe o que é? Eu falei, eu não. Eu falei, mas você sabe o que é centímetro? Eu falei, você aí. Eu falei, então mostra aí para mim. Sabe o que é metro? Você, o que é quilômetro? Então, tá bom, meu filho. Você vai viver a vida inteira mais 15 dias só com isso. Esquece o ectômetro. Aí, se cair na prova? Eu falei, não vai cair. Ele falou, como você tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho certeza que não vai cair. Ninguém precisa saber isso, não, meu irmão. Mas por que ele ensinou? Ah, porque ele ensinou porque ele queria, mas não precisa saber, não. Você já sabe. Tá bom? Tá bom. Passado uns dias, chegou a perna e falou assim, caiu na prova, tá? Eu errei, tá? Culpa sua. Eu falei, putz, desculpa, né? Desculpa, pô. Agora, se você imaginando, no século XXI, um professor pede a uma criança, o que é um ectômetro? Ah, aí tá de sacanagem. Aí tá de brincadeira, né? Quer dizer, ninguém precisa saber disso, nem no curso de matemática pura, lá em cima. Quer dizer, como é que você gasta o tempo das pessoas por bobagens? Isso é bobagem, né? Isso é ridículo. Então, assim, junto com coisas de pouco sentido... Deixa tanta coisa básica de lado, esse que é o pior, né? Do conviver, do brincar, de construir juntos, não é? Então, por exemplo, quando eu juntei os meninos, meninos de 7 a 17 anos, lá, 30 anos atrás, para pensar essa lógica, o que é aprender? Brincando. Eu lembro que tinha uns 120 meninos sentados numa roda, eu falei com eles, esse menino, nada, é o seguinte, aqui nós vamos aprender a ler, escrever, cantar, lavar, plantar, limpar, tudo. Brincando. Topo. Cara, mas como é que a gente brinca? Falei, brincando. Um falou assim, e cadê os brinquedos para brincar? Eu falei, eu não tenho nenhum. Eu falei, como é que a gente brinca sem brinquedo, cara? Eu falei, ué, não sei, inventando. Aí eu falei, vamos fazer uma aposta? Eles falaram, vamos. Qual? No dia em que nós deixarmos de inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Topo. Porque era o meu jeito, não tinha nada, eu e a minha prosa. Pronto. Nós nunca compramos um brinquedo. Nós fizemos coisa mais elementada, fomos buscar a matéria-prima onde está na rua, era lixo, porque era lixo, sucata, nós juntávamos, limpávamos e organizávamos aqui. Eles tinham nossos depósitos de matéria-prima. Sem nenhum discurso ambientalista, de reciclagem, de preservacionista, ecologia, não tinha nada disso. Nós viramos os catadores de lixo da cidade. Não tinha lixo, não. Todos nos interessam. Pronto. Nós nunca compramos, nós começamos a inventar, 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 todos. Todos os nossos brinquedos. E brinquedos para brincar, depois brinquedos para aprender. Quer dizer, um dia a gente percebeu que os meninos queriam ou precisavam de aprender determinadas coisas. Então, como é que a gente usa o brinquedo como meio, como instrumento, como uma lógica, um prazer de aprender coisas que a escola cobrava, por exemplo. Então, nós fomos criando um estoque. Porque eu falo, bom, o projeto de segurança virou um cassino, uma jogatina danada. Aqui tem jogo para tudo. Mas para você aprender brincando na loja. Mas você fala de ética, de solidariedade, de estética. Mas de história, geografia, matemática, nanotecnologia, sexualidade, respeito. Eu falo de tudo. Mas você trouxe isso. Isso gerou um processo, uma prática e respondeu essa pergunta. E foi desdobrando um monte de coisas. O Bornal de Jogos que o CPCD criou tem hoje 80, 90 jogos. Testados e avaliados de forma sistemática por alunos das escolas públicas. Mas é de um conjunto, sei lá, de uns 200 e tantos jogos, são tecnologias educacionais. De um conjunto de mais de 2 mil jogos que nós inventamos. Quer dizer, o que nós fomos selecionando e aprimorando. E sofisticando isso de uma forma que são instrumentos que favorecem a aprendizagem. Então, o jogo é como um bom livro. Uma bela poesia, uma bela música, um esporte. Qualquer coisa que atrai, que leva as pessoas a transformar esse instrumento de formação. E é legal como isso surgiu da prática. Da prática foi para a teoria. E saiu da indagação, da pergunta. Quer dizer, como é que a gente faz? Dá para aprender brincando? Dá para fazer isso? Então, eu acho que essa é a grande questão, o grande desafio que deve ser inerente ao trabalho dos educadores. é eles formularem perguntas que estimulam os educadores a puxar, construir caminhos novos. Levar seus alunos, suas turmas a descobrir caminhos juntos. Aprender a fazer. Aprender fazendo. Essa é a melhor coisa, é a prática mesmo, e a partir de você reflete. Então, isso que a gente fez naquela época, nós não inventamos isso, está escrito isso, é ação, reflexão e ação. O que a gente fez naquela oportunidade foi construir um objetivo para nós. Na hora que a gente começou a construir isso, a gente ia... O que é um objetivo? É muito simples. Quando você quiser construir um objetivo, você pega um verbo, não é isso? Coloca no infinitivo, o verbo no infinitivo e enche de linguiça depois. Promover o desenvolvimento, garantir o acesso das crianças, aumentar o salário, a categoria. O verbo está no infinitivo. Então, em geral, as pessoas fazem um projeto, escrevem e tal, colocam o objetivo e depois engavetam aquilo. Nós tínhamos um compromisso conosco. Nós temos que pegar um objetivo, um verbo, que não fique só no infinitivo. Tem que ser conjugável. E o que nós fizemos foi transformar esse conjugável. Tem que ser conjugável no presente, não pode conjugar no pretérico, ou no futuro. Tem que ser no presente mesmo, no presente do presente. Quer dizer, e nós há 30 anos aprendemos a conjugar o verbo Paulo Freirar, a partir da prática. Que só se conjuga no presente. Eu Paulo Freiro, tu Paulo Freiras, ele Paulo Freira, nós Paulo Freiramos, vós Paulo Freire, Paulo Freire. Não existe eu Paulo Freirarei, você faz agora, você dá moita. O que é ação, reflexão, é olhar o outro inteiro, um cidadão, um ser amoroso, um cidadão político, uma relação ética. Pronto, não é isso. Paulo Freireage é isso. Então é praticar. Vai lá. Então quando isso se incorpora, isso como valor, você vê que a busca da aprendizagem é um exercício permanente, é um projeto de vida. Você aprende a vida inteira, cada vez mais. E quanto mais você estiver aberto para isso, mais você vai criar mecanismos para você viver bem. Cumprir o seu papel aqui, sua passagem por aqui. Você torna uma coisa fluida, né? Natural. Natural. Você naturaliza que... O que deve ser natural. O que sempre foi natural, na verdade. É, porque a vida é para ser... Para toda a história da humanidade, esse processo de aprendizado foi natural. A gente que resolveu mecanizar ele nos últimos anos. Ou achar que ela... Ela é turno corrido, né? Só tem um turno, não tem segundo turno. Você vive bem em segundo turno. Ninguém cai para a segunda divisão. Você foi rebaixado. Não tem disso, companheiro. É aqui e agora. E viver bem, entendeu? E cumprir a sua sina aqui. Então eu acho que essas coisas, né? Eu falo que nós, humanos, nós viemos e estamos aqui de passagem, o tempo é curto. Nossa temporada aqui é pequena. Nós viemos a passeio mesmo. Mas acho que a gente veio para ser feliz, para ser livre e para ser educado. É isso que você tem que ser. E a única coisa que você precisa de ter é saúde. Você tem que ter isso. O resto tem que ser. Realização plena da sua humanidade, da sua potencialidade, do seu humanismo, do seu bem-estar. Esse é o samba-enredo, né? O resto é alegoria e adereço. O samba-enredo toca, né? É isso que leva a escola para frente, a escola de samba. É o samba-enredo. Então, não é por aí, né? Mas, querendo mecanizar um pouco, né? Já que a nossa mente ainda tem esse costume, quais são os primeiros passos para aplicar a pedagogia da roda? Primeiro, é o desejo de aprender. Genuíno. Tem que ser genuíno, né? Não adianta você fingir, fazer uma roda simplesmente para achar que é mais bonitinho, mais democrático. Não. Uma roda é um espaço de escuta. Onde você coloca suas coisas, todos colocam. E a gente tem que ouvir, aprender a ouvir. Esse é o primeiro grande exercício de quem é um educador. Ouvir o outro. Ouvir o outro é a primeira condição de você aprendê-lo. O que ele traz. E aprender, quanto mais você puder desenvolver esse processo de aprender o outro, mas de uma forma mais inteira. E as pessoas manifestam no olhar, no gesto, na fala, nos conceitos. Nas coerências ou incoerências. Então, esse exercício, essa questão, ela é importante que se estabeleça. Então, se tem isso, é um primeiro grande passo. O resto é consequência natural. Então, esse ouvir o outro e aprender o outro na sua interesse. Eu falo, aprender o outro é perceber primeiro que o outro é diferente. E para você aprendê-lo, você tem que transformar a diferença em um valor. E não transformar a diferença em uma desigualdade. Quando você olha para o outro, uma criança, como diferente, você se coloca na posição de adulto como diferente. E essa diferença, você se acha, por ser adulto, mais experiente, mais sábio, mais isso, mais aquilo que é criança. A diferença do outro vai transformar em desigualdade. Então, na relação de desigual, não há aprendizado. Há uma tentativa de alguém acha que sabe para alguém acha que não sabe. Então, você nunca vai ouvi-lo. Então, quando você coloca as crianças em uma roda para não ouvi-las, é melhor não colocá-las. Porque o que elas têm para te dizer é uma visão de mundo do olhar dela, da perspectiva delas, que é a noção do ponto de vista de cada um. Então, em uma roda, você junta pontos de vista. Não é nada mais, nada menos que vista a partir de um ponto. E do ponto que nós ocupamos aqui, nós três, cada um vê o mundo de um jeito. Se eu aprender, se nós aprendermos três juntos, nós nunca podemos juntar os nossos pontos de vista. Mas, necessariamente, esse lugar aqui é único, ninguém te substitui. Não adianta, não adianta eu querer ocupar o seu lugar. Então, cada pessoa é única nisso. Aprender o ponto de vista de um grupo é um exercício de construção daquilo que são os saberes, os fazeres e os quereres desse grupo. É uma leitura densa da cultura do outro ou dos outros. Mas o que é essa cultura dos outros? É tudo aquilo que você sabe, que você faz, que você quer, que é manifesta de forma pública, notória, perceptível, mas também de forma muito discreta e, às vezes, de forma até miúda, microscópica. Então, tem coisas nessas relações que não são percebidas pela visão, mas são percebidas pelos sinais, por vários códigos. Eu digo sempre, o que a antropologia me ensinou, que é um bom antropólogo e um bom educador, não é a mesma coisa, é aquele que, no seu trabalho, ele consegue fazer uma leitura tão densa do outro que, um dia, ele é capaz de diferenciar a piscadela de piscadela. Quer dizer, piscar os olhos é uma coisa tão natural que ninguém se dá conta que pisca. Você levanta de manhã, você vai, toma banho, pintei o seu cabelo, você não olha no espelho e fala assim, se eu estou piscando, ou estou cansado hoje porque eu pisquei ontem 400 mil e 390 mil. Você não conta, porque você é doidura plena. Quer dizer, piscar é natural, só que existem piscadelas e piscadelas. Quem joga truco, sabe do que eu estou falando, né? Opa, tem uns seis, né? Tem aquela que você fala com a criança na escola, menino, cadê o dever? Ô, professor, não trouxe, claro. Tem aquela outra fatal, né? O rapaz se parte, faz com uma moça bonita, a cruz faz assim, assim. Se vier um de lá igual, é um discurso pronto. Posso ir? Vem. Ou então pode haver de briga. Você está piscando para mim, não sei o quê, sou casada. Quer dizer, piscar os olhos não é tão simples. É um discurso conceitualmente elaborado, historicamente. Então, é assim que são as relações. Quais são as piscadelas que os nossos alunos nos dão? E o tempo todo eles estão dando sinais, né? Quer dizer, aprender isso é ponto fundamental, porque na hora que você está predisposto a aprender o outro, você vai tirar dele o máximo que você quer. Você pode jogar para ele o máximo de desafio, né? Deixa de ser aquela relação hierárquica de professor, aprendiz. E passa a ser uma troca mesmo, né? É troca. Tem que estar aberto para isso, né? Tem um conto do Eduardo Galeano, que vocês já leram, o livro dos abraços. Acho que quem não leu precisa de ler aquilo. O Galeano, grande escritor uruguai, andou pela América Latina todinha, ouvindo histórias das pessoas e foi pincelando. E colocou isso num livro chamado O Livro dos Abraços, que é genial. São pequenas histórias, né? São pílulas. Tem uma delas, é um parágrafo. Diz o seguinte, que é Diego não conhecia o mar. O pai o levou para conhecer o mar, pegaram o carro, viajaram na estrada, chegaram próximo do mar, desceram, atravessaram as dunas de areia e pararam diante do mar. E o impacto com o mar foi tão grande, tão grande, que o menino ficou parado, olhando, estático, mudo. Durante muito e muito tempo, ele ficou em absoluto silêncio, só olhando. E depois de muito tempo em silêncio, ele virou-se para o pai e falou assim, me ajuda a olhar. Acabou essa história. O Galeano chamou isso a função da arte. E achei genial, né? Você diante de uma obra de arte. Mas como eu não tenho essa sensibilidade, né? Dos artistas, nem do Galeano, eu fiquei imaginando a cena. Um menino parado diante do mar, pela primeira vez, me ajuda a olhar. O que o pai teria respondido? Aí eu resolvi continuar a história, por minha conta e risco. Mandei para o Galeano, na época, ele autorizou, e eu botei que era a função do educador. Então acho que esse pai, ou esse educador, que seja esse adulto, ele poderia ter respondido várias coisas. A primeira coisa, vai olhando aí, vai olhando que eu estou ali no botiquinho, vou tomar uma cerveja. corta logo de barato, cumprir minha função. Se você quer conhecer o mar, conheça. O outro podia falar assim, depois eu converso, pergunta para sua mãe, que depois ele vai te ensinar o que é isso. Ou então dava uma aula de geografia marítima, não sei o que, o mar é formado assim, tem peixe, tem isso, tem algas. Talvez um pai fale assim, vai lá, meu filho, entra lá. Mas o que eu acho que deveria acontecer é quando você escuta assim, me ajuda a olhar, você deveria responder assim, me ensina o que você viu. Ou seja, pergunta, ensina, o que você viu? E agora? Me conta, porque a partir daí nós vamos construir um diálogo. E eu acho que é isso que todo estudante faz na escola. não importa a idade. Ele sai de casa para ir para a escola com essa pergunta, eu vou lá para você me ajudar a olhar. A primeira coisa que você tem que saber, você quer olhar para onde? Para o próprio umbigo, para o seu entorno, para o mundo que está longe, ou para o mundo que nós vamos construir ainda. E eu acho que quanto mais a gente puder ir aprendendo, esse passo a passo, passo a passo, o que você está olhando, aprendendo, sistematizando, é esse processo. Então é esse exercício. A partir daí as coisas fluem. Então a lógica da roda é essa. Ela tem esse sentido presente dela. E como que esse tipo de, essa forma de abordar o aprendizado se conecta com essa nova tendência para uma realidade mais justa, mais harmônica? É. Que a gente está num mundo em crise, uma crise sistêmica que se manifesta em diversas áreas, da vida e a educação é apenas uma delas. Claro. É. Ela tem que ir. Ela é causa disso, ela é consequência disso, ela é reflexo disso. É. A gente está vivendo uma crise fundamental da existência humana. Quer dizer, que eu acho que é uma mudança do paradigma. Nós fomos sempre criados para pensar uma lógica que o mundo, a terra, estava a nosso serviço. a gente podia fazer o que a gente quisesse com ela, usar, gastar e abusar de todos os recursos. Ela era, né? Estuprada. Infinito. Falar o português bem claro, né? Pode, pode detonar todo acerrado, toda mata, vegetação. Vamos acabar, os filhos podem contaminar, não tem mais, né? A água é para isso mesmo. Abundante. É. A gente sempre foi jogado. Ninguém nunca teve o mínimo caso com isso. e de repente você começa a ver o retorno, né? E aí você começa, opa, então esses recursos são finitos. Opa, então significa que nós passamos do limite, extrapolamos, e aí agora estamos atirando o próprio pé, nós estamos consumindo o que nós meusemeamos. Quer dizer, esse quadro que é cada dia mais real e mais previsível de crises muito piores que vão afetar não a natureza, porque ela vai sobreviver independente da gente, ela se renova por conta dela, ela não precisa da gente, e nós vamos nos ferrar, literalmente, do primeiro ao quinto, não tem problema. Quer dizer, isso significa uma mudança, uma necessidade de começar a dar um passo atrás, nos olhar para trás, fazer uma reflexão crítica e autocrítica, para poder ver se a gente consegue avançar com o nosso olhar para o futuro. Quer dizer, que futuros possíveis, não são os futuros que a gente quer, são os futuros que sejam possíveis. E isso significa uma mudança radical. Você imagina se todas as empresas resolvem crescer ao ano 10%. É boa. E é o que elas mais querem, né? Querem. E acha pouco, só crescemos 10% esse ano. Como se isso fosse uma necessidade, precisar de crescer, 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 sabe? E essa barca mais e mais e mais. Essa lógica... É a necessidade que o próprio sistema... Porque se ela não crescer 10%, vai ter a outra empresa que vai crescer 12% e vai engolir ela no mercado e ela vai morrer. E vai desempregar um monte de gente. A relação... A própria... A relação é autofágica. Sim, sim. Né? Tem que se comer uns aos outros. Entendeu? Agora, eles vão sentindo, né? Vão tendo, cada dia, um problema maior, né? Porque vão deixando para trás exércitos, exércitos, né? De desvalidos, né? Someados, de seca, de miséria e tal. Uma hora vão encontrar, vão estar mal. Eu acho que estão surgindo coisas de bom senso, né? Eu acho que precisa de ser retomada algumas coisas disso. Muito mais. Estamos atrasados nesse processo. Vocês imaginam o seguinte. Eu coloco, né? Que eu acho que toda escola, toda, quando eu falo, escola mesmo, do prézinho até o pós-doc, elas deveriam construir o seu currículo, o que vão ensinar, que vão ser colocadas disponíveis para os vários públicos, da infância até adultos, tudo que fosse feito deveria ser baseado na Carta da Terra. Por uma razão, para mim, que é muito simples, né? Quer dizer, eu percebi, com atraso, que é o documento mais importante que a humanidade produziu no século XX, que demorou anos e anos, mais de dez anos, cinco mil instituições e pessoas, para chegar na síntese mais completa, né? A ideal, se não é perfeita, é a mais próxima da perfeição que a humanidade produzir, que são os dezesseis artigos, princípios da Carta da Terra. Se nós botássemos a Carta da Terra como base, alicerce, para toda a construção do que nós vamos fazer, sobre o qual você vai construir todo o conhecimento, nós teríamos já um mundo melhor. Vamos ter. porque a lógica você vai... Quando você vê isso, e hoje incorporado, por exemplo, a encíclica da Laudato C, do Papa Francisco, e ele fala dessa lógica, quer dizer, da Terra-mãe, da Terra-irmã, não é essa Terra que nós estávamos explorando, não era a nossa mãe nem a nossa irmã, era outra coisa, hoje é outra, mudou, você não pode estrupar a irmã nem a mãe, isso aí é complicado demais, esse tipo de crime não tem coisa para ele não, perdão para ele não. Então, é um negócio complicado, quer dizer, você sente que nós estamos, temos que fazer muito exercício para voltar a minimizar os estragos, para diminuir os estragos que nós estamos fazendo e que são feitos. Agora, isso é um projeto de gerações. Sim. Já vem vindo aí há uns bons anos que a gente está só trabalhando. É a meninada que está surgindo aí agora, os nossos tataranetos, nós não vamos conhecê-los, mas infelizmente, talvez eles consigam fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, o que nós deixamos de tanto equívoco. Mas eu acho que existe essa ponta desse iceberg, entendeu? De bom senso, de lucidez e tal. É pouco, é pequeno, é claro, pelo tudo que a gente fez de errado. É um conceito integral. Mas eu acho que não tem outro caminho, não. O caminho é passar atrás mesmo, não é passar à frente, não é passar atrás e pedir desculpas e vamos devagar com esse negócio, porque o estrago tem sido doloroso. E, às vezes, passa, é descapido. A lógica ainda predomina é essa lógica desse economês fatídico. E a educação tem um papel-chave nesse processo. É. É o aprender. Aprender é conviver com o mundo finito. Pronto. Nós fomos treinados a viver num mundo que era infinito. Hoje, você sabe que ele é finito. Então, pronto, mudou o paradigma. Tem fim, compa, não dá sem seu limite. Sua capacidade de uso vai até determinado ponto. A partir daqui, a área crítica. Passou daqui, precipita insolúvel. Quer dizer, ao estabelecer esse paradigma, você estabelece também um novo tipo de comportamento que tem que ter. Você não pode chegar tão próximo dessa área crítica. Então, você tem situações, quer dizer, são hoje estudos de construção de cenários, os grandes fundos de investimento que dão a sustentação, a pista, as dicas para os grandes corporações. Onde é que vocês vão botar o dinheiro para ganhar dinheiro nos próximos? Como é que está o Senado daqui a 10, 20 anos? Eles têm sido muito claros. Falar que, assim, daqui a no máximo de 50 anos, o mundo vai viver duas crises absolutas, globais, de água e de fome, de alimentos. Aí você fala, pronto. Então, como é que você se prepara hoje a uma grande corporação que quer viver os próximos 50 anos e vai saber que daqui a 50 anos você tem isso, cara? Se você não se preparar desde já e começar a minimizar, você não vai cumprir seus 50 anos. Mas isso são hoje estudos com muita base, com muito realismo. É sério mesmo. Nesse sentido, o que acontece? já há grande movimento de quem está querendo dar um passo atrás. Como é que a gente faz regeneração da terra? Como é que a gente estuda a resiliência da terra? Como é que a gente começa a resiliência de solos? Como é que a gente volta a recuperar coisas que nós tínhamos perdido? Quer dizer, nós durante 5 mil anos lá produzimos produtos orgânicos, não foi? Agora tem 100 anos nós produzimos só acabamos com os orgânicos. Mas desaprendemos como é que fazia produtos orgânicos? Temos que recuperar, porque parece que sim, porque tudo agora tem que ser industrializado, com veneno e tal. Como é que... Transgênicos. Transgênicos. Como é que a gente... Tem jeito? Detonar isso, tirar essa circulação? temos que fazer. Mas isso eu acho que são esses cenários de leituras, de futuros próximos, de futuros medianos, nos mostram que se a gente não der esses passos para trás de forma muito séria, nós estamos produzindo mais catástrofes. E ao mesmo tempo dar passo para frente também, nessa jornada de reconexão. Exatamente. E tanto individualmente quanto politicamente. A gente precisa se fortalecer politicamente e entrar na política também, de formas no empreendedorismo, de todas as frentes que entra esse pensamento mais integral, essa consciência política. E essa questão, eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que eu sempre falo de nós aqui há alguns anos, eles perguntavam, espera, mas esse trabalho que vocês fazem, isso afeta a questão de governo, esse político, eu falei, ah, não sei, mas não tem que afetar, eu falei, olha, deveria, eles lá fazem, são governos, eles fazem política governamental, aí a gente faz política pública não governamental. O que é fazer política pública não governamental? É fazer isso, é a política pública da sociedade. Como é que nós, da sociedade, fazemos política pública? Temos que fazer? Não temos... Gestão? Claro, participação direta, democracia direta, atividades de base, mobilizações por causas. É política na sua essência, não é? A palavra política na sua essência é isso. É isso, é de todos, está envolvido, é essa pólis, e não a pólis grega que ficava só a meia dúzia, lá conversando, o resto era escravo, quer dizer, mas a pólis mesmo no sentido, nós somos seres políticos e por tanto tempo que atuar, e toda a nossa ação é política, querendo ou não. Só que a gente foi treinado a achar essa lógica da terceirização, de botar nos canins de setores. Isso é outra visão que está mudando, em determinado momento o mundo ficou dividido, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Então, isso é muito clássico, o primeiro setor é Estado, governos e tal, o segundo setor é mercado, empresas, o terceiro setor é o resto, sociedade, movimentos organizados, organizados, isso é cômodo para tratado, para trabalho de soluciologia, é muito bom. A academia adora isso. E alguns anos atrás eu falei, eu não aguento mais isso. Aliás, quando eu vi a conversa com a academia, não me chama de terceiro setor, não, porque eu não quero ser do terceiro setor. Mas qual que você é? Eu falei, eu quero ser do setor zero. Mas não existe. Eu falei, não existe, porque nós não criamos, nós temos que criar o setor zero. O que é o setor zero? Agora existe. Acabei de criar. O que é o setor zero? Foi isso que eu tentei fazer, claro que até hoje não tem adeptos, mas aí nesses fóruns econômicos mundiais e botaram lá na mesinha uma plaquinha assim, estamos convocando as pessoas para o setor zero. Os caras, setor zero, o que é isso? Eu falei, não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Qual que é? Eu falei, o setor zero não é comandado pelo governo, nem pelo mercado, nem pela sociedade. Por quê? Eu falei, pela ética. Por uma questão ética, que está ligada ao etos, a nossa morada, nós estamos criando. Por isso nós queremos zerar os déficits. Quais são os déficits que você quer zerar? Ah, eu tenho pelo menos uns cinco. Fome, zero. Analfabetismo, zero. Degradação ambiental, zero. Violência contra criança, com mulher, zero. Corrupção, zero. Tá bom, né? Podia ser 10 a zero, não tem problema. Ou seja, é muitos déficits. Isso o quê? Quem tem que fazer isso? Todos nós. Não é um compromisso de governo, de Estado, sociedade, não. No mundo, com toda a riqueza que tem, com todos os recursos que tem, você acha que é justo, correto, que alguém ainda passa fome? Então, o problema é ético. Ou, jogando lixo, jogando fora, desperdiçando, e gente passando fome, não pode. Então, tem um problema ético. Ou, criança analfabeta, com toda a tecnologia, com toda a sofisticação, ainda tem gente analfabeta, então, tem um problema ético. Degradação ambiental, mesma coisa. Violência contra criança, contra uma mulher zero. Certo? Corrupção. E aí vai, bora. Você pode. Então, quando você coloca isso, a ideia de ter um setor zero, quer dizer, você tira de pessoas ou de grupos, Estado, governo, sociedade, e coloca, o seu comandante é uma ideia, é uma causa. Não pode ser pessoas. Não pode ter endereço. Não ter placa na porta. Isso aqui é o nosso comandante. Está ali. Enquanto tiver isso, nós estamos lascados porque nós não temos causas. A causa tem que ser uma ideia. Alguma coisa que aglutina as pessoas. Não importa de onde venham, mas está todo mundo junto em função da causa. As nossas diferenças devem ser mantidas como tal. Mas o que nos usa aqui, todos nós, pela nossa diferença, nós temos a mesma causa. Quando você estabelece isso e aprende, você vê que isso tem um fator transformador muito grande. Eu aprendi isso de várias maneiras. uma delas, talvez mais forte, foi na África, em Moçambique. Nós trabalhamos muitos anos lá. Na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, principalmente, por nove anos. Com a formação de educadores que trabalhavam com as crianças e os jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. então eu lembro que nos primeiros anos, nada do que eu falava tinha significado, porque o que eu falava era grego. Cidadania, imagina, no... naquele lugar. Coisa de outro mundo. Outro mundo. E eu vi que, de repente, eu tinha baixar, baixar, não era baixar, não era baixar o nível, não, era baixar a minha falação, minha visão de mundo, para tentar perceber a visão de uma outra loja. E aí eu comecei a aprender, eu acho que eu aprendi razoavelmente, a fazer leitura, exame de fundo de olho, fazer oftalmologia social. Porque as pessoas lá sofriam de uma doença que não é doença física, não é dor física, é dor na alma. Chama-se melancolia. E uma pessoa que sofre melancolia é porque ela não tem futuro. Então ela vai definhando a vida dela uma pedra de gelo que vai derretendo, derretendo, a gente vira uma poça d'água, um dia evapora, ele desaparece, ninguém nota, some. Ele veio, sumiu, ninguém. Então, aí eu percebi que as pessoas que viviam nesse buraco. Então, eu tinha que aprender isso aqui para retirar. Como é que a gente tira as pessoas desse lugar? E é muito complicado, então nada no meu discurso. Mas um dia eu fui num lugar chamado Namalima, lá na Nampula, noroeste do Moçambique, que eu cheguei numa comunidade pobre, 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 miserável, mas que ninguém era melancólico, não tinha ninguém com melancolia, tinha brilho nos olhos, energia. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Ele falou, não aconteceu nada. Ele falou, não aconteceu, quando é que aconteceu essas coisas? Eu não sei, aí eu ficava puxando as conversas. Que momento vocês mudaram? Aí um dia alguém falou assim, ah, nós mudamos foi depois da escola. Eu falei, ah, da escola? Qual escola? Aquela escola, aquela escola, igual a escola em todo lugar tem, que é uma escolinha, metade dessas cômodas aqui, de palha, de pau a pique, xerra batida, de barro, três por quatro. Não, essa é a escola que o seu Antônio fez. Aí eles iam juntando coisas, uma escola que o seu Antônio fez. Aí eu perguntava, ah, mas mudou? Não, mudou depois da escola do seu Antônio. Mas antes não, antes a gente vivia. E aí eu fui atrás. Demorei meses para achar o seu Antônio. E aí eu fui saber da história. Quando eles voltaram da guerra, isso aconteceu no país inteiro, que viram campos de refugiados, eles foram para lá, se juntaram por causa de língua, alguma proximidade parentesca e tal. Bom, fizeram uma reunião, o chefe da tribo, do grupo, o Regulo, falou assim, ô gente, o que é que nós estamos precisando aqui? Alguém riu. Ele falou, é tudo. O cara falou, não, é claro que não precisa de tudo, não tem nada, tá bom, então eu preciso de tudo. Não, tá tudo, mas ainda dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O que vocês acham que precisa fazer? Primeiro, para quem? Alguém falou assim, ah, passa para as crianças, porque nós velhos vamos morrer mesmo, já estamos mal mesmo. Para as crianças, ótimo, então tá bom, então vamos pensar coisa para as crianças. o que vocês acham que as crianças precisam? De tudo, eu sei, tudo, mas não adianta falar tudo. O que as crianças precisam primeiro do tudo? Alguém falou assim, a escola. Eu falei, então vamos começar então pela escola para as crianças? Vamos. Quem é que sabe construir escola? Seu Antônio levantou a mão. Eu sei, só constrói, seu Antônio? Constrói. Seu Antônio já levantou e foi embora, acabou a reunião para ele. Não tinha mais assunto para conversar, né? Saiu, foi para o meio do mato, cartou um bocado de graveto, madeira de pau, umas pindolas, umas palhas, foi lá, no lugar que ele achou e construiu aquela escolinha. Uma semana depois chegou lá no chefe e falou assim, está pronta a escola, pode começar. Ô, seu Antônio, muito obrigado, bacana e tal, mas, sabe o que acontece? Nós não temos professor. Ele falou, então por que vocês pediram para fazer escola? Você não tem professor? Não, agora a gente tem que arranjar o professor, a escola está pronta. Ele falou, não, cara, vocês tinham que ter o professor. A escola te faz rápido, não, sabe como é que é difícil arranjar professor para vir para cá, ninguém sabe aqui. Ele falou, então por que vocês pediram a escola? Não, não, está errado, vocês tinham que ter o professor primeiro, a escola te faz rápido. Aí começou um bate-boca, o seu Antônio foi ficando bravo, ficou bravo, não, ele falou, então sabe uma coisa? Eu quero receber. Mas o senhor não combinou isso? Vocês também combinaram botar professor, vocês não têm? Paga. Aí o chefe falou assim, então está bom, o senhor quer receber? Então o senhor pode ir de casa em casa e cobrar das pessoas. Se o pessoal concordar em pagar o senhor, o senhor está autorizado a receber. Ele foi de casa em casa. O que o senhor sabe fazer? Aí o cara fala, ah, eu sei fazer machamba, fazer roça. O senhor vai ficar uma semana na escola, senão não pode fazer roça. E a senhora, na casa do outro, ah, eu sei, fazer capulana, tecido de pano, uma semana. E o senhor, o senhor, ele foi pegando nos adultos da aldeia, todos, um por um, o que você sabe fazer? Você vai ficar uma semana ensinando para os meninos, é o seu pagamento. Chuva o trocado, não dói, justo, ele gastou uma semana para fazer. Essa escola nunca mais fechou as portas. Nunca mais. Funcionava direto, direto, direto. Um dia apareceu a professorinha lá para dar aula. Sou a professora, vim da aula. Só para voltar amanhã, porque hoje o horário está cheio. O horário é só amanhã. Todo mundo tinha que dar aula. Eu falei, seu Antônio, o senhor sabia que... Não, você viu que lá não para, está o dia inteiro vigindo lá, confusão. o senhor voltou lá? Não, quando eu passo por lá e tal, mas eu estou vendo aquela confusão. Então, o que o senhor acha que aconteceu? Eu falei, ah, não sei. Mas foi bom, foi bom estar todo mundo lá. Mas o que o senhor tira de lição, senhor Antônio? Ele falou, ô Tião, eu olho de longe assim, eu acho que a gente aprendeu aqui que para educar uma criança foi preciso toda uma aldeia. Pronto. Aí eu falei, posso ir embora? voltar para o Brasil, foi um prazer, obrigado. Para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Alguém precisa de uma outra lição do que essa? Não, eu voltei com a minha cabeça, eu quero ser um consultor de aldeia, um convocador de aldeia. Como é que eu convoco uma aldeia? Para não perder menino. Foi isso que a gente começou a fazer para todos sempre no CPCD. Eu convoco a aldeia para tudo. Lá no Maranhão, a gente convocar a aldeia para reduzir a mortalidade infantil neonatal em 17 cidades. Convocar a aldeia. Todo mundo. O que você pode fazer para não deixar morrer menina aqui? Epa! O Jequitinhon é convocar a aldeia para tirar menino do analfabetismo. Importa. Convocar a aldeia. Né?